Aquela ferida que eu tirei Olha isso galera Olha a perfeição desse jogo Isso não é air kick E aí Vamos lá. 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 Não sei se ele já sabe onde eu estou, provavelmente é aquele macho tentando proteger as fêmeas. Mais de um, com certeza é mais de um. Vou tomar um pouco de cuidado aqui. Eu vou ficar mais em silêncio para vocês aproveitarem a caça. Vamos ver, braços. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Eu perdi o rastro daquela alça que a gente atingiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótimo. Encontramos. Tá aqui mais um. Muito bom. Excelente, excelente caçada, excelente animal. Só tenho que comemorar essa caça. Como é que essa área aqui ficou toda muito saturada de caça, vamos dizer assim. Essas manchas roxas ou rosas que aparecem, pessoal, indica que é uma área que você caçou e colheu abates. Ou seja, de alguma maneira você influenciou ali no ecossistema ou na maneira que os animais se comportam, eles vão estar mais ariscos, desconfiados e eles vão procurar evitar toda essa área que está roxinha ainda. Tá vendo? Tem algumas outras ali, só que elas ficaram roxas e ao tempo elas vão voltando. Esse aqui foi de hoje mais cedo. Esse aqui foi de ontem, tá vendo que não é uma coisa assim de alguns minutos. Ele demora um tempo para os animais começar a se comportar de maneira natural naquela área onde teve abates. O jogo é muito interessante, é um jogo, o jogo está lindo, incrível, a jogabilidade é perfeita. O grau de dificuldade, na minha opinião, muito maior do que o do Hunter Classic, muito maior. Joguei alguns anos de Hunter Classic, então eu acho que eu posso fazer essa comparação com um pouquinho de tranquilidade, porque eu realmente conheço um pouco do clássico. Então galera, é isso daí, esse aqui foi só para mostrar um pedacinho da minha caçada. Eu vou continuar agora subindo por essa região aqui, vocês estão vendo o mapa, vou tentar atravessar o rio logo ali, acredito que eu vou conseguir subir para visitar aquele observatório ali. E aí eu já vou encerrar minha caçada de hoje, mas o vídeo encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não viu, para quem não viu, postei um videozinho ali de Minecraft. Quem gosta de Minecraft e não viu, dá uma olhadinha, tem algumas perguntas para ver se vocês vão querer uma playlist, uma série sobre vivência lá no Minecraft ou não. E no mais é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais um dia aí de caça. Apenas alguns abatos eu mostrei, já estou caçando há algum tempo. Olha, tem coiote chamando por ali, olha os gráficos desse jogo. Galera, porque aqui agora nesse horário, são 10 da manhã, mas está um pouco nublado. Eu estive aqui mais cedo, estava maravilhoso nessa região. Porque choveu né, estava chovendo e aí ele... Olha o chamado do erro. Claro que eu vou encerrar o vídeo, mas aí acontece umas 10, hein pessoal? Olha lá, correram. Correram, eu vi correndo lá. Bom, já que correu, eu vou fulventar, porque senão depois eu fico ralando para postar vídeo muito longo, e vocês também ralando para assistir vídeo muito longo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Vem sugestões de que a gente pode ou não fazer novas caçadas. O que vocês querem ver de caça, que tipo de caça. Caça de espera, caça com arco, caça com rifle. Enfim, eu aguardo a sugestão de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui... Fui. Tchau, tchau. O que é isso?